É um momento de profundo pesar para Portugal, também para a Europa, porque foi um grande construtor da democracia da nossa adesão à Europa. O que mais surpreende é a sua extraordinária capacidade de luta durante 70 anos da sua vida, desde a jovem idade, no mundo juvenil, até praticamente há pouco tempo. O Mário Soares esteve sempre na primeira linha, foi preso, deportado, exilado, nunca perdeu o seu amor por Portugal e pelo país, sempre acreditou naquilo que era o interesse de Portugal, aquilo que estrategicamente seria vital para a democracia portuguesa, que lhe deve realmente, em momentos decisivos, as circunstâncias de ter estado presente, encabeçando lutas decisivas para aquilo que foi e é a consolidada democracia portuguesa. E eu recordo essa figura indomável, grande amante da literatura, do que é novo, do que é inovador e, sobretudo, uma profunda convicção, uma profunda capacidade de resistência e de luta pela liberdade. E, nesta hora difícil, é que a família merece, com certeza, como é óbvio, todas as minhas solidariedades e os meus pésamos, essa grande figura que é consubstancial ao país. Nós, de algum modo, a nossa modernidade está ligada àquilo que foi a vida e a dedicação e ainda a capacidade de luta que o Dr. Soares demonstrou em momentos infatigáveis de convicção e de capacidade de luta.